Ela viu quando o bonde passou Como é que tô esse moleque atu? Tá de nave do ano rasgando o asfalto Tá o fluxo, olha só o brilho do cordão No vigente escrito patrão O Rolex do pulso, o pão e o zuno Na taça, a chandão É os menino que foga Os garoto tá na moda As patinhas se derretem, as novinham choram E a piranha adora Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé E quando o menor passar Presta atenção no traje Role, estrela, corte e mostra Ou se não, uma edgarde Escuta o ronco da nave Mas não vai se esquecer Que a humildade prevalece O essencial é tirar o lazer Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Tem um sonato, uma santa fé Assim que vai, assim que é a fama Dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Ter um sonato, uma santa fé Ela viu quando o bonde passou Como é que tô esse moleque a pouco Produções e mixagem DJ Will Mixer E assim que vai, assim que vai, assim que vai